Olá, aqui é Natália Alvarez do programa Criativamente com PNL. Seja muito bem-vindo. Este vídeo é apenas um de uma série onde eu vou estar gravando 12 tipos de metaprogramas, aqueles que eu considero importantes e ao mesmo tempo mais fáceis de serem identificados. Se você quiser saber um pouquinho mais do que realmente se trata, se trata dos metaprogramas, existe um vídeo onde eu expliquei tudo com mais detalhes. Agora, preste atenção antes de realmente conhecer cada tipo, esses 12 tipos, no que eu vou colocar aqui a continuação. E assim ficou pronto. Olá, hoje começamos aqui o nosso sétimo metaprograma dessa série de 12. E esse metaprograma de hoje, ele também está orientado às relações pessoais. E mais específico, ao modo como afrontamos as comunicações. Bem, vamos dividir... Ah, ele é conhecido como posição ou posicionamento. E vamos dividir ele em três categorias, que eu escrevi aqui. Eu, outros e contexto. Quando passamos, não, quando estamos na posição eu, significa que, diante de uma determinada situação, valoramos o que acontece única e exclusivamente desde o nosso ponto de vista. Não chegamos a considerar o ponto de vista dos outros. Bem, os outros, já dá pra entender, não, por onde eu vou, é quando, diante de uma situação, você se põe desde a perspectiva dessa outra pessoa ou outras pessoas, não, E desde aí, desde calçando o sapato dessas pessoas, você valora o que está acontecendo, não, a situação. E a outra posição, que é contexto, é quando você toma, assim, uma postura neutra e parcial, não. Então, aqui, não existe emoções no meio, praticamente, não. Você se afasta, você vê a situação desde longe, valora desde o teu ponto de vista, do eu, desde o outro, e toma uma conclusão neutra, parcial, objetiva. Bem, existem alguns autores, alguns livros que não consideram isso que eu estou falando como um metaprograma. Eles chamam como posições perceptivas, também vão encontrar com este nome. Seja como for, o que, porque eu pus aqui, não nessa série, porque eu acho interessante a gente ser consciente, bom, já somos conscientes, mas não custa nada, não, voltar a tomar essa consciência dessas três posições de perceber o mundo externo, não, desses filtros. Eu estou atuando com o filtro do eu, do outro ou do contexto, não. É claro que durante uma conversa, por exemplo, muitas pessoas, e durante algumas vezes, acaba tomando a primeira posição, ainda mais quando ela quer, ela tem um fervor, não, aquilo de defender o ponto de vista dela. A coisa que está se, por exemplo, eu consigo sair da primeira posição e visitar todas essas posições de uma maneira equilibrada, não, que eu acho que é aí que a gente, é onde nós temos que chegar ou temos que fazer com que o nosso cliente ou as pessoas ao nosso redor cheguem a ter essa consciência da importância de visitar essas três posições de uma maneira equilibrada, não. E outro dia eu coloquei na minha fanpage, parece que um post mais ou menos dizia assim, antes de iniciar uma discussão, calce o sapato dessa pessoa, não lembro muito bem, mas aqui eu vou continuar, ainda é um passeio com o sapato dessa pessoa, e quando voltar desse passeio, você discute com ela, né, então é mais ou menos por aí. passar por essas três posições de uma maneira equilibrada, e assim eu acho que a gente vai melhorar muito a nossa comunicação e as nossas relações, tá certo? Bem, vamos ficando por aqui, esse vídeo hoje foi rápido, sendo metaprograma ou não, eu acho que vale a pena tomar essa consciência, não ser consciente das três posições, e é isso aí, se você gostou, dê um like aqui nesse vídeo, qualquer dúvida, qualquer comentário, até mesmo porque isso, como eu disse antes, tem livros que dizem que é metaprograma, tem livros que dizem que não, se você não está de acordo com isso que eu estou falando, se você tem algo que acrescentar e enriquecer essa série, não desses metaprogramas, eu vou ficar super agradecida e feliz de comentar e de bater um papo com você, tá certo? Bom, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!